Bom, meu nome é Jonatas Manzoli, eu sou compositor e matemático. Eu trabalho no Departamento de Música da Universidade Estadual de Filipinas e também no Núcleo Interdisciplinar de Comunicação Sonora e vou estar participando do TEDx Unicamp, trabalhando ou falando sobre um tema que relaciona processos criativos, computação musical e principalmente a interação entre a música e a ciência, mas do ponto de vista do compositor, daquele que traduz de certa forma as estruturas musicais numa representação como a partitura ou outro tipo de representação como um algoritmo computacional ou um trabalho um pouco mais geral, como por exemplo quando nós vemos as pessoas que trabalham com processamento digital de sinal e música e desenhos de sistemas musicais e sistemas robóticos. Existe uma coisa muito importante que aproxima a música das ciências e que é essa capacidade que o homem tem de construir estruturas, de usar essas estruturas para manipular o meio ambiente, para manipular a informação e essas estruturas podem ser de uma certa forma objetos, elas podem ser ferramentas, mas essas estruturas também podem ser ideias e as ideias podem vir de diferentes naturezas. E é muito interessante perceber que desde a antiguidade, desde os gregos, a música aparece na história da humanidade como uma ferramenta que o homem tem para construir estruturas que são baseadas em ideias. São estruturas imateriais. A música carrega dentro de si dois aspectos importantes do que é mais importante para o homem que é a sua habilidade de se expressar emocionalmente e de forma abstrata e ao mesmo tempo a sua capacidade de construir e utilizar essas ferramentas que ele constrói. Coisas também que estão relacionadas com a ciência, é claro. Mas parece que na música existe uma relação muito importante que essas estruturas que são imaginadas, que são criadas, elas se materializam de uma forma indireta, pois uma partitura não é um objeto físico em si, apesar de ela ter uma representação visual ou gráfica. A partitura é um mecanismo de mediação, um mecanismo de comunicação de uma ideia que existiu em outro lugar no espaço e no tempo e está presente agora nesse objeto que talvez tenha sido imaginado há 400 anos, 500 anos antes do executante. Então, essa possibilidade de transportar o tempo e o espaço através da ideia preservada na estrutura da composição é uma das coisas mais importantes que a música carrega dentro da nossa cultura, da cultura ocidental, que tem um elemento de mediação que é a partitura. Por outro lado, há outras culturas que não têm a partitura como mediação, mas têm na música um trajeto que está dentro da história oral, com tradições que perpassam séculos. É muito interessante isso, porque a música carrega essa capacidade de representar um código que é imaterial e, ao mesmo tempo, ele é, de uma certa forma, projetável. Ele é, de uma certa forma, imaginável e, posteriormente, também controlável por algum tipo de linguagem. Se existe uma linguagem física ou gestual, que é a interpretação do compositor através do intérprete, mas também, hoje, nos nossos dias, a interação que nós temos da música com a computação ou com a tecnologia. Essa questão da possibilidade de transportar o tempo e o espaço e manipular o tempo e o espaço na música através de diferentes artefatos, sejam eles a partitura tradicional que está conosco há mais de 400 anos, desde a transformação do canto gregoriano dos neumas até a nossa notação tradicional, até hoje, o código, o algoritmo do computador, que representa, de certa forma, também estruturas musicais, ela passa por uma transformação muito importante no século XX, que é alvo da minha especulação no TEDx. Essa possibilidade é a possibilidade de representar o próprio processo criativo através de um algoritmo. Então, essa ideia de ter o algoritmo como um representante do processo criativo, ela não está desvinculada da possibilidade que a música já traz consigo de transportar na sua estrutura uma ideia. A música sempre foi isso, a música sempre teve dentro dela uma ideia, seja ela qual for. Por outro lado, com a tecnologia, nós podemos transportar essa ideia para um outro elemento imaterial, que é o código do computador, e ao fazermos esse transporte, nós podemos reinterpretar isso. Nós podemos conectar essas estruturas com outras hiperestruturas, que podem ser estruturas visuais, as próprias estruturas gestuais do movimento humano, até estruturas do pensamento. Ou seja, a gente pode, hoje, articular a interpretação musical com interfaces que nem usam mais o movimento do corpo, usam só ondas cerebrais. Então, essa possibilidade leva a uma gama muito grande de especulação e também de interação entre música, ideias e, principalmente, emoção. Essa coisa da música ser capaz de representar as nossas ideias, também nos leva a imaginar a música num contexto de estar relacionada diretamente com as nossas emoções. Porque não há como desvincular a capacidade de representar estruturas abstratas com uma das estruturas de mais alto nível que nós temos e nós controlamos ou não controlamos, consciente ou inconscientemente, que são as nossas próprias emoções. Hoje, com a possibilidade da interação com os métodos computacionais e com a tecnologia, nós podemos estudar essas inter-relações através do estudo da cognição musical e também relacionar isso de forma criativa, o que nos parece muito interessante, que nos coloca, de novo, num processo primitivo de executar a estrutura e também de criarmos um instrumento. Da mesma forma que um luthier, há 400 anos, estava construindo um instrumento, quer dizer, um instrumento da música ocidental, mas a ideia de construir um instrumento vai muito mais atrás, ela é da idade da pedra, é uma ideia muito mais primitiva. Mas, de qualquer forma, esse instrumento viabilizando um código que era transformado numa informação sonora, essa informação sonora num objeto musical. O que é interessante hoje é que nós podemos construir o instrumento e o processo composicional no mesmo objeto, no mesmo código. Ou seja, a composição algorítmica vista também como uma luteria digital, ela pode nos dar a capacidade de imaginar o instrumento e o processo de organização da estrutura musical como sendo uma coisa só, como sendo um objeto no qual você constrói elementos de ordem imaterial, que são ideias, que estão encapsuladas no código. Por outro lado, esses elementos estão pregnantes de expressão artística, de expressão sonora. E existe, então, uma interação, uma simbiose muito interessante entre a estrutura, que é imaginada pelo compositor que está construindo o instrumento e a execução que está muito próxima da estrutura. E o tempo, que é alvo de especulação na música há 400 anos, passa a ter um outro tipo de colapso. O colapso do aqui e agora do processamento que viabiliza a estrutura estar tão próxima da sua execução que ela, estrutura e execução, se tornam um processo só. É interessante quando eu penso, por exemplo, em afirmações como a afirmação de Varese, logo em meados do século passado, que ele dizia que música é som organizado. E organizado de que forma? E o que é organizado na música? Em outros momentos a gente vê Stravinsky que diz que ele era incapaz de entender um compasso que ele escreveu, mas ele era capaz de sentir cada compasso que ele escrevia. Esse contraste ou essa contraposição entre o formalismo, ou ver a música como uma coisa formal, uma coisa que é dada através de abstração, e ver a música também como uma coisa antagônica ao formalismo, ou seja, uma coisa que é dada de forma intuitiva ou de forma mais orgânica, ele está presente e vai continuar a estar presente dentro da história da música, desde os seus primórdios até agora. Porque o que eu acho interessante disso é que isso está na essência dos nossos processos humanos. Esses processos nos quais nós criamos e criamos os nossos artefatos, eles também estão carregados dessa incerteza. O criador, seja ele um artista, seja um cientista, seja um formulador de um teorema matemático, ele passa por processos de certeza e incerteza. O artista trabalha nesse ponto de tangência. A incerteza talvez seja a ferramenta mais própria da sua linguagem. É com esse jogo, é oferecendo a incerteza para o ouvinte, e confirmando ou não essa incerteza, ou manipulando essa incerteza, que ele obtém um momento mais primordial de expressão da sua própria estrutura, daquilo que é mais formal na sua própria obra. Então, essa possibilidade de trabalhar com o formalismo e principalmente de trabalhar com a ambiguidade do ponto de vista de construção das estruturas musicais, é muito importante no contexto da música. E esse jogo de ambiguidades, esse jogo de construções de estruturas ambíguas e a interação com isso, através do código musical, é muito interessante quando nós colocamos isso frente à possibilidade de controlarmos essas estruturas com mecanismos, com interfaces gestuais, no qual a gente transfere parte dessa ambiguidade para o gesto humano, para a interação com o movimento. E esse movimento pode extrapolar de uma forma expandida, não somente o movimento relacionado com o instrumento musical, mas ele pode ir na direção do próprio movimento do corpo. O corpo livre no espaço sendo um instrumento de controle, um instrumento de execução da música. Então, você afasta a música da ação direta do gesto, do gesto instrumental, e aproxima a música, através da própria ambiguidade do corpo, daquilo que é mais interessante na música, que é a manipulação da ambiguidade como sua forma de expressão. Esses dois aspectos são importantes. E eu acho que eles nos fazem repensar que não existe, talvez, barreiras ou fronteiras. Existe sim um contínuo, porque esse processo criativo que nos leva, de uma certa forma, a formalizar a música, de um ponto de vista algoritmo, na mesma direção, ou talvez através dessas ferramentas, nos favorece a nos relacionarmos com o movimento do corpo, ou colocarmos a música numa instalação, onde o próprio espaço se torna um instrumento musical, e todas as pessoas que estão nesse espaço, eles são testemunhas dessa ambiguidade, que é individual e se torna coletiva. Então, essa possibilidade de transmitir o ambíguo, e através do ambíguo buscar o formal e interagir nesses dois níveis, é muito importante para a música. E eu acredito que nela reside um interesse muito relevante para aquilo que a gente vai tentar passar para vocês no TEDx Unicamp.